O que é vida pra você? É muito difícil, né? Difícil porque traz uma resposta ampla. E que bom que traz, sabia? Porque pensa, se vida é tudo o que mais importa pra gente nessa vida, que ela seja mesmo cheia de respostas, né? Vida pra mim é minha família, meus amigos, meu trabalho, minha filhotinha de quatro patas, que agora tá me vendo lá de cima. É viajar, é curtir a minha casa. Vida é tudo aquilo que faz a gente se sentir vivo. Vida é ter saúde pra viver. É o que a MetLife faz há 154 anos, em mais de 40 países, pra mais de 100 milhões de pessoas. Seja uma delas. Afinal de contas, o seguro protege o que é mais importante pra gente. Seguro é vida. E seguro de vida é MetLife. Eu avisei no feed que era só dar um pulo aqui, que eu ia rasgar essa embalagem, realizar o desejo de muita criança que é abrir essa embalagem, porque sempre tem um negócio bonitinho, fofinho dentro, igual o Rambo, gente. Quem conhece o Rambo? O Rambo é uma fofura da Patrulha Canina. Tá rolando a promoção de Natal com Patrulha Canina na Riepem, nas compras acima de R$199,00, com mais R$9,99. Olha só quem eu vou estar aqui. Ai, o Marshall! É uma fofura da Patrulha Canina. Tá rolando a promoção de Natal com Patrulha Canina na Riepem, nas compras acima de R$199,00, com mais R$9,99. Olha só quem eu vou estar aqui. Ai, o Marshall! Adoro o Marshall, o bombeiro. Gastou R$199,00, completou com mais R$9,99. O que você ganha? Essa belezura. Olha só, ainda no clima de Patrulha Canina, esse é o seu brinde exclusivo de Natal da Riepem. Um quebra-cabeça exclusivo da Patrulha Canina. 24 peças pra você e sua família se reunirem na época de Natal e montarem esse quebra-cabeça. Feliz Natal, gente! Não deixa pra depois que vai acabar. Não faz isso! Fê, não pode! Vai lá passear, Sky. Gente, o Morinhos de Natal tá chegando. Essa época delícia, emocionante. Pra muita gente, uma época de reflexão, de muita união, de família. E também pra Riep de Patrulha Canina. Gente, vocês já passaram nessa fase aí na casa de vocês, com os pequenos? Aqui não tem mais pequeno, mas já brincaram muito. Até hoje, eles curtem assistir. Ainda brincam com os bonecos, que eu tenho alguns guardados. Mas pra você que tá no auge da Patrulha Canina, olha a promoção da Riep. Na compra de R$199,00. Se você gastar pelo menos R$199,00, com mais R$9,99, você ganha um quebra-cabeça exclusivo da Patrulha Canina. Eu, aqui no feed que vocês estão vendo, tô mostrando a Sky pra vocês, que é uma das minhas preferidas. E vou abrir lá nos stories. Corre lá! Esses outros dois. Chama os pequenos pra sala, ajuda todo mundo. Eu vou agora abrir essas embalagens, que eu sei que eles já adoram quando vêm essas embalagens amarelinhas. Olha só o que tem dentro. Corre, corre, corre. Aproveita. Natal tá chegando. Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Calcinha oculta de amiga e depois de quantos anos foi o último? Vinte anos! Vinte anos! Não, exagerou! Exagerou, Juliana! Ah, não, sério! Por que chamamos a Juliana? Que isso? Vinte anos! Eu tinha oito anos, Juliana! Ai, que besteira! Ah, o último foi há dez anos. Não, não, acho que foi em 2003, você não foi? Não, não. Na casa da Fê. Na casa da Fê, do pai da Fê! Do meu pai! Ai, ai, chorei, desculpa, gente! Sou eu! Sexy mama! Sou eu! Eu sou sexy mama! Eu vou entregar! Olha isso! É sensual! Vai lá, 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 vai lá! Vem, aí! Vai meter esse fio dental! Que isso, pô! Aí, hoje tem, né, aí! Aí, aí, nem se não tem! Não, não, não! Aí, nem não tem condição! Aí, namor, vai ter por muito tempo, vai ter por três, quatro, só não vou entender nada quando chegar em casa, hoje tem, lá lá, lá 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 lá! Ela é uma pessoa, assim, super online. Eu? Sim! Cara, eu gostei que a Lu, ela misturou várias métricas, ela foi uma ironia, ela pensou a verdade, ela flertou com o oposto. Ela veio com um sarcasmo, ela trouxe uma comédia. Cara, a Lu é dessas! É Intertaining Woman! Cara, esse boto foi comprado! Aí, ó! Não, esse boto foi comprado! Eu vou parar o caminhão! Eu vou pular no caminhão! Não, 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 não! Que isso! Erickay, corre aqui! Olha, dois amores! Ai, meu Deus, esse é dinheiro, esse é amor, esse é paz! Aí, bota todos juntos! Tá difícil! Dá night! Dá night? Saí muito com ela! Sai no presente ou sai no passado? Já saí, né? Ah, entendi! Agora eu tô em um instanteio! Have said, have said! Agora eu não saio por ninguém, né, no caso? Tá, have said! Ela é bem tímida! Iiiiih! Mais quieta, assim! Ela não veio, então! Foco! É a Carol! A palavra de oposto é um bom trabalho! Ela! Acho que é irônica, gente! Eu! 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 Volta que eu perdi essa parte! Essa pessoa o quê, Eduardo? Ela me deixou pelada no banheiro! Pelada! Tira! E depois eu, que sou sapatã, hein? Mas deixa quieto! Deixa quieto! Deixa abaixo! Deixa abaixo! Eu tava em cima da mesa, no meio do barco! Ai, você achou uma pelada, Juliana! Deixa eu te ouvir, Samara que caia! Não, minha amiga! Você tava com o seu voz, não tava? Não, não! Tá, vou botar a música, vou botar a música! Vem, vá, vá, vá! Vem, vá, vá, vá! Vem, vá, 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 vá! Vem, vá, 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 vá! Vem, vá, 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 E tá usada essa calcinha. Tá usada. Essa calcinha é ótima. Ah, mas deve ter pego mesmo. Mas deve ter pego mesmo. Isso, deve ter pego mesmo. Mas hoje deve ter pego limpa, né? Hoje tá limpa mesmo. Maravilhosa, vermelha. Com uma becodinha pra frente, né? É, com ódio. Ai, que linda, né? E uma outra é mais pro dia, né? Pro dia a dia. Bela piada. E a outra é pro dia a dia. Com pérola. Ô, Fernanda. Oi. É com pérola. É com pérola do catar. É com pérola do catar. É com pérola. Essa é pro dia com pérola. Imagina pra noite. Tchau, tchau. 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 Ela gosta mais das comportadinhas, ela gosta, mas quando eu bato uma dessas, ela não resiste, não resiste. Ai, a... Ela me tirou, laia, 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 laia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ela é como eu, fisicamente como eu. Eu acho que eu sou a esposa dela, sabe? E eu sou a esposa dela. Eu sou a esposa dela, sabe? Eu sou a esposa dela, sabe? Não só a esposa dela. Eu sou a esposa dela, sabe? Então, eu sou a esposa dela e a esposa dela. E eu sou a esposa dela. Ai, que honra sua, que te ela comi. Ai, que honra sua, que te ela comi. Ai, que honra sua. Ai, que honra sua, que te lembra. Ai, parabéns, tá? Parabéns, amiga. Eu quis contemplar o corpinho todo. É você, minha cara, realmente. Foi bom, foi dado. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom.